Afinal, o Everton e o Eduardo Ramos se queixaram um pouco mais e aí exames foram pedidos ao jogador. Eu queria que o senhor falasse dos jogadores poupados e também especificamente do Everton e do Eduardo Ramos. Sim, o DM não apresenta, não tem nenhum paciente, nenhum jogador com lesão grave, deixar isso bem claro. A decisão de fazer um exame de Eduardo e de Everton é apenas porque eles mantêm uma pequena queixa que pode ser apenas muscular. Realmente não houve lesão. Como vocês mesmos puderam observar durante o jogo, não houve nenhum machucão, numa pancada séria. Eles se queixaram um pouco do gramado duro. Isso realmente força a região do joelho, está com um pouco de dor muscular e a gente viu que não há necessidade de forçá-los agora durante o treino. E por uma questão de zelo, uma questão de cuidado, a gente resolveu fazer um exame agora à noite só para ficar realmente tranquilo, já que como todo mundo sabe, uma reta final é uma reta final importante. Jogadores que foram poupados hoje, já era previsível que eles não treinariam com bola? Já. Eu, quando cheguei aqui ao CT, fui informado que eles seriam realmente poupados. Não há nenhuma indicação médica desse afastamento deles do treino, não. Depende por questões táticas mesmo. Ronaldo Alves, liberado? Totalmente liberado. Matar-se o Xará. Vamos embora.